Olá, mais um vídeo do Blush Batom e blá 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 blá. E hoje eu vou mostrar pra vocês quais são os meus cuidados com a pele. Tinha me pedido bastante esse vídeo nas minhas redes sociais, que eu vou deixar em algum lugar por aqui, aqui, se você ainda não me acompanha. E tinha me pedido também nos comentários dos vídeos anteriores. Se você ainda não viu, eu vou deixar na descrição do vídeo os links pra vocês, tá? É uma coisa muito importante de dizer, é que as pessoas têm peles diferentes. Então, não necessariamente os produtos que eu tô usando aqui são ideais pra você. Cada um tem um tipo de pele, é importante você procurar o seu dermatologista. A minha pele é mista, mas isso não quer dizer que se você tem uma pele mista, tudo que eu usei você pode usar, tá? É legal ter esse cuidado. Eu espero que a gente não tenha nenhum problema, porque, na verdade, eu gravei esse vídeo inteiro e aí quando eu fui ver, tava mudo. Eu tive um problema com o meu microfone, que eu ainda não entendi o que foi. Então, eu tô gravando com o áudio da câmera. Eu espero que isso não interfira muito. Ah, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo uma lista com todos os produtos que eu mostrei, que eu utilizei pra vocês, tá bom? E vamos começar. A primeira coisa que eu uso são os demaquilantes. Eu tenho três tipos de demaquilante. É claro que eu não uso todos, todos os dias, dependendo da maquiagem que eu faço, enfim. Mas eu tenho um, que é um demaquilante bifásico, que eu gosto dele mais pra tirar, assim, uma sombra muito forte, uma máscara, uma máscara à prova d'água. Eu aplico num algodãozinho e tiro a maquiagem dos olhos, da boca, enfim, de onde estiver mais forte. E ele é muito, muito, muito bom. Outra coisa que eu tô usando bastante é um... é um... É um demaquilante em creme. O meu é da Febo, mas você pode usar o que você quiser, enfim, é da sua preferência. Eu aplico nas mãos e depois no rosto, espalho por todo o rosto e com um algodãozinho eu vou tirando a maquiagem do rosto. E daí, uma outra coisa que eu faço, que tem um outro produto que eu tô gostando muito, é um demaquilante líquido da Quindice Berenice. Ele é muito bom. Eu passo ele depois do demaquilante em creme. Ou, dependendo da maquiagem que eu tô usando, se for uma maquiagem bem levinha, eu tiro a maquiagem só com ele. Uma outra coisa que eu faço é uma esfoliação. Eu faço isso uma vez por semana, não faço todos os dias. E eu tô gostando... eu tô gostando... e eu estou gostando muito desse produto aqui. Mas, se você não tiver um esfoliante em casa, uma coisa, uma dica muito boa é você misturar mel com açúcar e fazer a esfoliação desse jeito. Ou um produto esfoliante, enfim. Eu aplico por todo o rosto e vou fazendo movimentos circulares e sempre pra cima. Faço uma boa esfoliação e depois eu tiro com água, enfim. Depois disso, eu lavo o rosto com um sabonete líquido. É importante falar sobre o sabonete de rosto, que ele é diferente do sabonete de corpo. Aquele sabonete em pedra, normal, que a gente usa pro corpo, ele é muito agressivo pro rosto. Então, é legal você encontrar aí um sabonetinho que seja melhor pro seu rosto. Eu tô usando esse aqui, que é muito, muito bom. Tô gostando bastante dele. Mas você pode procurar algum que seja melhor pra você. Eu aplico por todo o rosto e lavo, enfim. No banho, na pia... Antes desse, eu usava esse aqui, da Bojoá, que também é muito bom. É que atualmente eu substituí pelo Eucerin. Mas esses... os dois são muito bons. Aí, depois de fazer isso, uma coisa que também é fundamental é um tônico. Ou você pode usar um adstringente, um tônico adstringente, enfim. Você vê que é melhor pra você. Eu tô usando esse da Nivea, que é muito bom. Eu aplico num algodãozinho e passo por todo o rosto. Ele ajuda a tirar as impurezas, enfim. Aí, agora, vem dois produtos que pra mim, assim, são os favoritos. Eu tô gostando muito deles. Pra mim, a pele é muito bom. Então, um deles é esse... É esse da Vichy, de olhos. Ele é muito bom. Eu aplico, assim... Eu aperto na mão, nos dedos, né? E passo em volta dos olhos, fazendo movimentos circulares e também nos cílios. Ele é muito bom. E como eu uso muita maquiagem, assim, no dia a dia, enfim. Eu acho que ele ajuda a cuidar da minha pele. O outro produto que eu tô gostando muito é hidratante. Todo mundo tem que hidratar o rosto. Você tendo a pele mista ou não, oleosa, seca, enfim. Tem um hidratante ideal pra sua pele. E esse é muito bom. Ele é em mousse. Então, eu aplico na mão e depois no rosto, no pescoço, enfim. Ele é muito, muito bom. Ele deixa a minha pele sequinha, sabe? Não seca, ele hidrata. Mas ele deixa um toque sequinho. Não fica aquela coisa melada. Então, eu gosto muito dele. Agora, um produto que é fundamental. E aí, você pode escolher a marca que você prefere. Enfim, o produto que você prefere. Mas é indispensável. É o protetor solar. Se você vai sair, se você vai ficar exposta ao sol, tem que passar protetor solar todos os dias. A não ser que você vá ficar em casa, sei lá, lendo um livro. Aí, um BB Cream é suficiente que ele tenha uma proteção solar. Mas, se não, precisa passar protetor solar, gente. Isso é muito importante. O sol tá cada vez mais agressivo. Mesmo no inverno, tem que passar, porque queima. Então, tem que tomar esse cuidado. Eu uso esse aqui da Vichy, que é muito bom. Eu gosto dele porque ele tem um toque seco, ele não deixa a minha pele melada. Mas você pode escolher um que você prefira. Aí, um produto que não sai de perto de mim, tá sempre na minha bolsa, no meu criado mudo, na bolsinha de maquiagem, que eu adoro, é hidratante labial. Eu tenho vários de várias marcas. Mas um que eu tô gostando muito, que pra mim foi um destaque, porque ele hidrata muito bem os lábios, é esse aqui. Ele é muito bom, eu adoro antes de dormir, quando eu acordo, antes do batom, enfim, o tempo inteiro. E ele é muito hidratante mesmo. O outro produto que eu uso também pra hidratar os lábios, e aí eu prefiro usar à noite, é o Bepantol. Bepantol pra mim foi uma super descoberta, porque ele é muito bom, ele é muito bom mesmo, ele hidrata, enfim. É bom pra tatuagem, é bom pra passar na cutícula, é bom pra passar nos lábios, então eu tô gostando muito. E ele também não sai do meu criado mudo. E aí agora, um produto que todo mundo tem preguiça de passar, mas que é importante, é o hidratante pro corpo. Eu sou muito preguiçosa, confesso, não passava antes. Mas depois que eu comecei a ver os efeitos, eu comecei a passar de verdade, todo dia. Minha dermatologista me indicou esse aqui, mas eu confesso que ele tem um cheiro um pouco ruim, assim. Então eu intercalo com outro hidratante que eu gosto muito, que tem um cheiro maravilhoso, que é da Boticário, que é esse aqui. Então só quando minha pele tá muito, muito ressecada que eu uso o outro. Outro produto que não sai da minha bolsa, do meu criado mudo, de bolsa de maquiagem, enfim, são os hidratantes pras mãos. Eu adoro, porque às vezes você lava a mão, a mão fica ressecada, enfim. Então eu tenho sempre, eu tenho vários, de várias marcas. Eu acho que você tem que procurar o que você gosta mais, mas é um cuidadinho que eu tenho com a pele. Bom, então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado, espero que tenha ajudado vocês. Comente aqui embaixo com algumas sugestões pros próximos vídeos. Eu sempre tento atender aos pedidos de vocês. Se você gostou desse vídeo, clique em gostei pra eu saber, favorite o vídeo pra me ajudar na divulgação. E se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreva aqui embaixo pra ficar ligadinha nos próximos vídeos. É isso, um beijo. Tchau! Tchau!